Salve, 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 sejam muito bem-vindos a um vídeo News e Armas do Delta Force, meu primeiro vídeo, galera. Então, assim, a minha ideia é fazer de outras armas aí no futuro. Por enquanto, o meta já tá basicamente estabelecido no jogo. Então, eu poderia ser um pouco inocente e falar pra vocês Olha, cada vídeo vai ser diferente porque as builds vão ser diferentes. Mas a verdade é que o meta, ele tá bem consolidado Pelo que eu andei estudando, vendo outros vídeos de outros canais Pelo que eu andei jogando direto o jogo, né? Então, eu tô jogando diretaço ele, já tô quase no top 25 global. Então, pelo que eu venho observando e testando e jogando e usando E testando todas as armas e upando todas as armas Praticamente todas as armas do jogo, ele já tá bem consolidado. Então, o que eu vou falar pra vocês agora vai se aplicar praticamente qualquer arma do jogo, tá? E depois eu vou fazer de outras armas, outras partidas aí E quando o jogo lançar, aí sim, aí eu vou fazer mais direto ainda Com muito mais entonação pra vocês aí. Então tá, galera, olha só. Então, o que eu quero dizer? Os atletes se repetem muito, tá, galera? Porque tem alguns atletes que são muito roubados e a gente acaba usando eles em qualquer build Que vai ficar sempre bom. Por que isso acontece, galera? Porque tem alguns problemas meio críticos aí, em termos de attachments Existem alguns spoils que a galera tá fazendo E eu fiz na crise aqui que eu usei nesse vídeo E várias outras armas, elas acabam ficando muito boas. Por que que isso acontece? Bom, a gente tem aqui, por exemplo, o handling Que ele afeta diretamente o tempo de velocidade em ADS E quanto tempo demora pra mirar. E aí vocês vão dizer Pô, mira, mas o handling tá muito baixo Será que demora pra mirar? E a resposta é não, cara. O tempo de ADS tá rápido, ó Ele tá... não tá rápido, rápido Mas ele tá relativamente rápido, ó Eu consigo entrar, eu já saio atirando nos caras E aí vai dizer Pô, mira, mas por que que isso acontece? O handling tá tão baixo? E eu já vou explicar pra vocês, tá? Já vou explicar. E outra coisa é que a velocidade de movimento ADS Também deveria ser lenta, né? E ela não é tão lenta assim Ela é lenta, ela é lenta, ó Mas não é tão lenta assim Dá pra estrefar um pouquinho Então a gente acaba exploitando os mecanismos aí Pra ter a velocidade de mirar em ADS boa E outra coisa Vocês também vão dizer Pô, mira, mas como é que pode, né? A tua calibração aqui tá com menos velocidade de ADS Menos velocidade de movimento speed Tá com menos velocidade de ADS também Menos velocidade de movimento speed Ganhando o máximo possível de estabilidade De controle, né? O máximo possível de mais velocidade For stability E tu não tá sendo afetado Tu não tá pagando preço por isso, né, mira? Exato, galera É exploit, tá? É exploit Então vamos lá Vamos começar aqui a explicação Galera, atualmente O que tá acontecendo é o seguinte Os lasers Eles estão aumentando a nossa velocidade Tanto o handling Quanto a velocidade em ADS Só que não mostra aqui É um stat meio que secreto, tá? Então, quando a gente coloca a laser na arma E o laser tá ativo Ele faz com que a gente mire mais rápido E se movimente mais rápido Mas aqui não aparece Então, atualmente O que que é roubado? O que que é o meta? A gente vai lá Coloca um cano longo Em qualquer arma que seja A gente aumenta o range Aumenta o controle Aumenta a estabilidade Sempre sacrificando o handling E depois a gente compensa o handling Nos lasers Esse é o primeiro ponto Então, aqui tem um laser Aqui tem mais o outro laser Aqui tem mais um outro laser Tem mais um outro laser Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É que existe essa montagem Que a gente sempre coloca O Hydra Riser Sempre que estiver na arma Tu coloca ela Porque quando tu coloca o Hydra Riser E depois tu coloca Esse outro negócio montado Em cima Aqui Tu ganha mais uns pontinhos De handling E aí tu coloca a luneta E tu ganha ponto positivo De handling Sem pagar nenhum custo Por ter uma luneta Então é isso Esses são os dois exploits atuais De meta Que tu tem que fazer Em qualquer arma Sempre tu vai optar Por colocar máximo controle Quando tu puder Com esses handguards Porque tu quer que a arma Fique o mais laser possível E quando não puder Colocar ela Tu coloca laser Então esse é um aspecto E aí o que acontece Quando a gente faz Essa mistura De colocar controle Cano longo E mais laser E mais o Hydra A gente tem o luxo Então de sacrificar A velocidade de movimento Em ADS Então a gente está Com o ADS de pé Estrifando E a gente consegue Sacrificar também O luxo Da velocidade de mirar Em troca de ter Um muscle velocity maior Ou seja Os tiros mais Onde a gente quer A gente tem mais estabilidade Então a gente toma Menos flint Tem menos câmera shaking A mira treme menos O que é excelente E a gente tem mais estabilidade E mais controle Fica muito bom Muito bom Qualquer um Vocês podem testar Isso aí Vai ficar bom Vai ficar roubado Outro ponto Que eu quero ensinar Para vocês Que acaba se repetindo Muito nas builds É esse cano aqui Vocês não podem Simplesmente levar Em consideração O que dá mais pontinho Existem os stats Mais secretos Aqui em detalhes Que eles mostram Como que a mira É simulada Na parte da direita Quando aquilo está equipado Então esse bastion Aqui Ele é o mais forte De todos Ele é o que mais Vai te reduzir recuo E ele é o que mais Vai reduzir recuo Em full oro Que é o que nos interessa Que é quando tu atira De forma automática E não burst single Burst single seria Se tu realmente Ativasse o modo burst single Para a arma Na mão No teclado Ou se tu utilizasse A M16 Acho que é Que ela é burst Mas isso não interessa Para nós Interessa full oro E full oro É esse aqui bastion O mais roubado Que mais tira recuo Da arma Então usem Essa porcaria Que sempre É muito Ela não dá Uma grande diferença Na arma Mas é o mais roubado Que mais dá Então usem Algumas exceções A regras São algumas SMGs Que o range Ele é tão bosta Que a gente pode colocar Um SMG eco suppressor Que a gente pode sacrificar Os stats aqui Para ganhar mais range E sumir no minimap Porque a gente joga De uma forma mais agressiva Com SMG e tal Mas de maneira geral Para não ter erro Coloquem sempre esse bastion E aí vem a parte de baixo Então A parte de baixo A gente pode colocar Se a arma permitir A gente coloca Um practical bevel For a grip Porque ele é o que Ele é o que mais reduz O recuo de todos Deixar um laser Um laser E sacrifica o handling Que a gente recupera Com o laser E com o negócio em cima Então esse aqui É o mais roubado Mas caso ele não estiver disponível Vocês coloquem daí Esse aqui Que é o que mais dá handling E sim Ele sacrifica um pouco O controle de recuo Se não me engano Até eu vou Desequipar ele aqui Sim Vocês vão tomar um pouquinho Mais de flint Sim Não melhora nada O controle de recuo Mas a velocidade de mirar É muito boa De ADS Movimentação Então eu acho que vale a pena E eu gosto de usar Esse angle Handstop Porque o que acontece Tudo bem Vai perder um pouquinho Mais de estabilidade Só que a gente A gente vai compensar Na calibração depois Como eu mostrei antes Tendo bastante estabilidade E mais a coroa Que vai dar mais estabilidade ainda Isso aqui do burst Não interessa Mas a gente vai perder Um pouquinho de velocidade De movimento em ADS O que é ruim Sim, eu sei Mas a gente consegue Mirar bem rápido aqui Esse sprint Do fire delay Ele é a única Handling que tu coloca Que consegue melhorar isso Então eu acho que é uma troca Justa até Acho que é justo Acredito Creio que está de boa Talvez a gente pudesse Ainda colocar Esse outro aqui Que é o tactical Que a gente teria Uma melhora Igual Se a gente não teria O contra De perder a velocidade De movimento Então tá galera Então eu prefiro Esse angle Handstop Porque é o que mais Vai compensar A falta de velocidade ADS E pra tirar Que a gente vai acabar Quebrando Ele vai ajudar muito A contrabalancear O defeito dessa build A gente vai colocar O tamborzão E aqui Isso aqui é muito roubado Galera Esse elite stable stock Aqui é muito forte Eu não tinha noção Do quanto era forte Isso aqui até ver A calibração dele Quando vocês vão olhar Na calibração Ele tem uma coisa única Que é isso aqui Fire instability Então ele dá 13.84% de fire instability Que é muita Muita coisa Então coloquem ele aqui Coloquem 13.84% de ADS Movimento speed Que é excelente também Pra sacrificar A habilidade de respirar Que eu nunca uso Nem aí pra respirar E aqui no resto Vocês coloquem Sempre controle Mais stability Menos lado de movimento E mais stability Mais muscle velocity E testem aí Pra ver o que vocês acham Eu acho que dá Talvez Tecnicamente Matematicamente falando Daria pra talvez Talvez Em vez de botar Esse foregrip Colocar um outro Aqui sabe Que daí Enfim Teria um pouco Mais de estabilidade Talvez miraria Um pouquinho mais lento Mas ainda compensaria Mira um pouquinho mais lento Mas ainda A arma fica bem mais estável Bem mais laser Daria pra fazer Mas eu acho que assim Tá gostosinho Dá pra brincar legal Ela tá bem fortezinha Enfim Testem aí Pra ver o que vocês acharam Espero que vocês curtam a partida E é Nois Valeus Falous E tchau 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 Mas ele nem chega a ser o problema maior O problema é a falta de dano mesmo Tchau 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O cara me viu! O cara me viu! O cara me viu! O cara me viu! sobre isso. Tu tem que manter o corpo mais forte, com uma composição corporal equilibrada, que tu diminui o risco de morrer de quedas muito drasticamente, tá ligado? Muito, muito, muito. Por causa de um reflexo, né? Neural, muscular, consegue se proteger, impor teu corpo, pra tu não cair numa queda e morrer, literalmente, tá ligado? Senão teu corpo ele fica todo flácido, fraco, tipo, ele não reage, tá ligado? Tipo assim, teu cérebro pode até reagir que tu vai cair, mas os teus músculos estão dormentes, tá ligado? Não tem ativação neural muscular. Parece piada, mas quando a gente... Cara, na real não é piada. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa. Vocês já viram flicando? Eu não sei se vocês já estão percebendo às vezes eu flicar no jogo aqui e ver meu peito treine, cara. Meu peito dá uma contraída. Às vezes eu vou fazer um flick tão forte que eu contraio o peito aqui. Porque contrai tudo, é involuntário, entendeu? Então imagina que tu tá caindo e teu corpo se contrai tudo assim pra amortecer a queda. E a gente faz isso, cara. A gente pega uma garrafa, às vezes vou abrir uma garrafa dura, vou abrir ela aqui e, nossa, mano, solta todos os músculos do corpo assim, cara. Não é de propósito, eu não tô tentando, ó, eu vou apertar tudo aqui. Tipo, não, cara, tu tá botando força só na mão, mas o teu corpo todo ele... Por que ele faz isso? Porque... Tem um... Isso aí agora é um outro estudo que eu não lembro de cabeça o nome, que ele diz que quando a gente contrai algumas partes do corpo a gente fica mais forte em outras, tá ligado? Então, por exemplo, quem é powerlifter e vai levantar um supino com muita carga, eles contraem o glúteo, aperta o glúteo pra dentro, joga as coxas pra baixo, joga as coxas pra frente, sabe? Aperta os braços, aperta a barra, morde os dentes assim, com força, sabe? Aperta o maxilar, porque tu bota todo o teu corpo no estado de ativação muscular e neural pra levantar muito peso, entendeu? Enfim, tá? Enfim. Não! O cara lá em cima me viu. Olha lá os dois caras deitados. Mano, e esse tracking? E esse tracking agora? O cara indo pra baixo, pra cima, até eles foram transbordando e eu fazendo assim, ó, durante o tracking. Vem em cima. Tá acabando aqui, já... Já vamos. Ai! 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 Olha esse bote, cara! Olha esse bote, mano! O cara vai andando até ele no meio, devagarinho. Ih! Vai ser... Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Mano, tirem esses bots do jogo, cara. Tirem esses bots do jogo. Eu teria que arrancar ele pra sinalizar. Tirem esses bots do jogo, cara. Não sabe por isso. Oh! Ahh! Ah! 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 Porra!